E hoje foi aberto o servidor de teste e nele veio também a exclamação de Sapuri e a Ekti Porém eu vou focar apenas na exclamação de Sapuri nesse vídeo porque a Ekti já trouxe o vídeo ontem Então sejam todos bem-vindos a mais do canal do Enxanxia Awakening Pra quem quiser conferir a Ekti, sua gameplay e mais a tradução Vou deixar o vídeo dela nos Kaks, porque hoje o Kaks postou ele pegando a exclamação de Sapuri E utilizando as suas habilidades, beleza? O vídeo do Kaks, só lembrar, vou deixar aí no comentário fixado Então bora conferir templos, status e todas as informações que a gente conseguiu coletar aqui no vídeo do Kaks nesse react Então bora lá, eu posso já adiantar pra vocês que eu estou achando muito interessante aí Embora na minha análise do sex kill da exclamação de Sapuri, ainda parece que tá mais ou menos assim Pode ser um personagem top, mas não tão top igual uma Seraphim, um Thanatos, um Artemis e tal, uma Sasha Mas tá bem interessante no geral, né? Talvez vai ficar aí, ó, veio a Ekti, veio a exclamação Tô pegando aqui a exclamação A exclamação ainda tem muitas... É... como fala? Tá faltando muitas animações ainda Igual aqui, por exemplo, não está com a animação de apresentação Não tá com a animação de... De... como é que fala? Na hora que você clica lá no Kaks, né? De crescimento Mas já tá com os ícones aqui, esse ícone 4 aqui, ó, ficou muito show Ficou muito show esse ícone 4 Tá muito bonito, né? Pra falar a verdade Acho que tá a Ekti, ele pegando aqui a Ekti Né? A... a minha... como é que eu falo? Minha decepção da rodada, né? Então tá as skills ali da Ekti também Então muito show Vamos conferir aqui um pouquinho Tá sem a animação aqui Né? Ele vai ser uma unidade EX Tá com o design das armaduras quebradas Que eu acho muito top As armaduras quebradas Tá o trio das armaduras quebradas, inclusive A gente tá apresentando ali, né? A animação dele Que é o que o Kaks tá tentando fazer aqui também Então ele vai ocupar o personagem Então a gente vê os status Os status dele é muito AP Ele só tem praticamente atributo A e S Somente A e S Só tem o ataque físico aqui É C, mas ele não usa ataque físico, né? Então os atributos dele estão muito bons PV 18K O ataque dele aqui tá 3K também Embora ele não é um personagem focado em dano, né? Ele é mais focado em controle Pra quem viu aí a minha análise A velocidade é 317 Mas tem mais 30 do oitavo sentido também Ambas defesa 507 também Então tá um personagem bem tanker Vamos passar aqui pra frente Pra liberar aí o oitavo sentido dele Tá bem da hora Então temos aqui velocidade, ataque cósmico Vida, sangue, roubo de vida E resistência, né? A físico e cósmico também Então oitavo sentido Bem OP Diga-se de passagem Aqui vai mostrar a casa da Eckert, né? O templo da Eckert Ela infelizmente não vai entrar no templo Da Ares, né? Que é uma das coisas que eu achei que Ela poderia vingar Mas nem isso Ela entrou na casa do Next Dimension, né? Que faz mais sentido Inclusive E é uma casa que tem muito tempo Que não aparece, né? Desde o Kaiser, cara Tipo, o Kaiser vai ser quase um ano Que o Kaiser foi lançado O Kaiser foi lançado, tipo No chinês Março, abril do ano passado Que o Kaiser chegou aqui no meio do ano Mais ou menos, né? Então tem quase um ano Que a gente não tem nenhum personagem Do Next Dimension Não tenho certeza agora Mas pegando aqui o templo Do Next Dimension Tem muito tempo, né? Então a Ares continua com o Sage E a exclamação de Sapuri Veio aí na casa Onde tem uma lona ali Todo aleatório Né? Mas E a exclamação de ouro também Ficaria meio aleatório Mas tá tudo bem Porque só vai restar aqui O nosso Sag Sapuri, né? O Sag Sapuri não O MDM Sapuri Pra fechar aqui Essa casa Esse templo, né? Coerentemente Aqui eles podem incluir outro Colocar o O MDM Sapuri em outro canto Mas o alono aqui Tá todo aleatório no rolê, cara Tá todo aleatório Então eu vou mostrar aqui Um pouquinho da Da sua play, né? Aqui ele já tá com animação Aqui vocês podem ver Que eles estão com a armadura quebrada, né? O Shura aqui Sem a ombreira O Camus também Sem O Queco no Ah, como chama esse músculo aqui? Ah, esqueci, cara Cotovelo Cotovelo não Cotovelo aqui embaixo Ah, esqueci Enfim Então eles estão com a armadura quebrada Achei isso muito top Né? Pra dar aquela diferenciada também No personagem Quando você vê eles Com a armadura quebrada E já temos a versão deles Com a armadura inteira, né? A versão deles separados Então eu vou mostrar aqui A gameplay Vou mostrar cada skill kit De cada personagem Então a posição dele A postura tá bem legal também Eu gostei da postura dele Pra diferenciar dos outros sagas, né? Porque o que diferencia é a postura Porque o visual do personagem É muito parecido Então o ataque básico Ele vai utilizar aqui O que que o ataque básico faz? Ele vai colocar o... Aquele mesmo debuff do Kayn Beleza? Alguma coisa Buraco negro Só que aí ele é um buraco negro Que na hora que aparece a bolota azul do Kayn Em cima pra sugar A vez do inimigo Vai ser um buraco negro De outra cor Com a paleta preta Que além de fazer o inimigo perder a vez Vai fazer com que o inimigo também Tome dano É um baixo dano Mas é melhor do que o do Kayn, saca? Então vai ter essa diferença também E o acerto de status Tá baseado agora Acho que é nesse que é o 4, né? Então ele vai usar aqui A outra dimensão A outra dimensão Você vai selecionar um alvo Pra causar dano Beleza? Coloca o selo nesse alvo Aqui abriu o plano É uma aura roxa aqui E toda vez que alguém jogar duas vezes Ou der contra-ataque Vai colocar um buraco negro Nesse inimigo também Tá? Então é uma skill mais situacional Que você vai querer utilizar Quando você tá enfrentando Artemis, Sasha Aldebaran Divino, por exemplo Obviamente eu não sei Quem que vai funcionar E quem não vai funcionar, né? Então o Ki também tem esse lance É... A cada vez que você joga três vezes E não precisa selecionar Todo mundo Você vai dar uma exclamação de Sapuri Uma skill 3 gratuito Isso eu achei roubado Que com o XUMMM Você vai dar a skill 3 gratuitamente Na rodada... Não, ele vai ser mais rápido Que o XUMMM A manhã você deixa o XUMMM muito rápido Se você deixar o XUMMM muito rápido E desacelerar a exclamação Você consegue usar a skill 3 gratuitamente Na rodada 2 E mais uma vez gratuitamente Na rodada 3 Achei muito roubado isso Olha lá E tem um buraco negro aqui Quando você jogar Vai tomar dano, olha lá Não tomou dano Não sei porquê Mas... No texto Tá informando que ele vai tomar dano Beleza? Deixa eu voltar aqui pra ver com vocês Talvez ele vai causar dano É no momento que coloca a marca Então vamos ver se ele vai causar Dois danos aqui no inimigo Sim, como isso mesmo Não, ele causa dano Na hora que ele coloca a marca Então é antes de perder o controle Que é bem melhor, né? Porque talvez esse dano aqui Seja o suficiente Pra eliminar o inimigo Ou ajudar que o inimigo falece Antes dele jogar Porque ele... Até ele jogar E perder a vez Ele pode dar ataques passivos E tal Então fica interessante Por causa disso Então é melhor ainda, né? Do que eu imaginei Então vamos lá Agora ele vai escolher o Shura O Shura Ele causa dano Baseado no HP do inimigo Né? 25% E quando ele Ataca o inimigo Com ataque básico Ele coloca uma marca de espada Na sua skill 2 Ele vai colocar Uma marca de espada Em todo mundo Sendo no alvo principal Ele vai colocar Duas marcas de espada Além de causar dano Baseado no HP do inimigo Aqui todo mundo Tem um HP igual Se não me engano Então ele vai causar Sempre o mesmo dano Então é sempre dano verdadeiro Também Então se o inimigo Tá com buff de defesa Resistência a dano Algumas coisas aí Poderam ser anuladas E toda vez Que ele usar a sua skill Ele vai causar dano extra Em quem tá com a marca de espada E quando usar a skill 3 Exclamação de Atena também Em quem tá com a marca da espada Vai sofrer mais dano também Beleza? Então ele vai usar a skill Aqui em área Então a gente vê aqui Que no alvo principal Ele causou um dano Adicional a mais Não sei se é por causa da espada Não, a espada é aqui 44 mil Tá vendo? Esse aqui é o dano Que ele selecionou No alvo principal Duas espadas 44 mil Uma espada 22 mil Então o dano dele Vai aumentando Conforme você vai Utilizando a skill 2 Do Shura Que é a parte ofensiva Só que não Aparenta ser tão perigoso Você não vai dar um hit kill Com o Shura Só vai causar um dano aí Em área Em todo mundo também Escolheu o Camus E depois vai dar Uma exclamação de Sapuri Olha lá A posição do Camus Também tá sem o efeito Do gelo Que eles ainda não finalizaram Não tá aparecendo Aqui em cima Como vocês podem ver Os signos Então o nosso Saga Ele dá imunidade A controle básico Pra você não ser controlado O nosso Shura Ele vai dar também Aumento de dano Aplicado Na exclamação Sapuri Conforme a quantidade De stacks Que tem aqui Da espada Eu não sei se esse dano Vai se estender Para a formação inteira E temos o Camus Que ativa o efeito De controle No caso De congelar Inemios com selo de gelo Então usou o terceiro ataque ali E deu a exclamação Que Sapuri Todo mundo E olha o que eu falei Pra vocês No meu vídeo De especulação Da gameplay Da exclamação Que Sapuri No fim de semana Vai poder congelar Na skill 3 E a gente já tá vendo aqui Olha Isso aqui ficou roubado Isso aqui ficou Muito roubado Cara E o ataque básico Dele ricocheteia Como se fosse A skill 2 Do Como é que fala Do Yoga Classe A O ataque básico dele É bem legal também Agora A skill 2 dele É mais ou menos Do Camus clássico Só congela Um único alvo Mas ele vai colocar Um selo de gelo Em todo mundo Tá vendo aqui Três selos de gelo Esses dois aqui Não tem selo de gelo Então ele vai congelar Um E colocar selo de gelo No restante Para que facilite congelar Ao utilizar os próximos Ataques Da exclamação Que Sapuri Ou que você utilize Outros personagens De congelamento Também E aí Colocou Um selo de gelo Então colocou Aqui ó Tá aqui Dois 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 E um Em um Então ele coloca Um selo de gelo Em todo mundo Então essa parte Que ficou bem legal Já vai usar ali A exclamação De Sapuri E boa E aqui Engoliram o Saga O Saga Tá escondido Nas sombras Acho que isso aqui Acontece com o Mu Também Na exclamação De Atena de Ouro Então Cara Tá muito show Tá muito show E aí A exclamação Que Sapuri Vai jogar E lembra Que tava Falando No texto Depois que Usar a exclamação De Sapuri Joga novamente Não tá jogando Novamente Aqui ele vai jogar Pela sua rodada Éfrica E jogar A cada três vezes O jogar Éfrica Que eles dão Um ataque E depois Vão ter sua ação Normal mesmo Igual o S A exclamação De Ouro E aí Acabou Então Ele vai Fazer mais Os testezinhos Aqui Ele vai fazer O teste Do controle Só que Não dá pra fazer O teste Do controle Aqui O que que acontece A exclamação Que Sapuri Caso Inicie uma rodada Ninguém esteja Controlado Você tem 20% A menos De Você vai ter 20% De redução De dano A mais Caso Alguém Esteja Controlado No início Da rodada Você Vai ter Uma rodada Extra Uma ação Extra Para cada Aliado Congelado Só que Com o Yoga Ele congela Depois que a rodada Inicia Aí flopa Esse teste Que ele está Fazendo aqui Tem que iniciar A luta Que aí vai Contabilizar Para Dar ações Estras Para a exclamação De Sapuri Beleza Então Vai ter Esse teste Que a gente Não vai conseguir Ver Somente Enfrentando Caso Se fosse um teste No mangá Ou Fazer um teste Do Ares Galácticos Talvez ele possa Fazer Mais tarde Vou postar O vídeo De amanhã Mas Esse teste Com Yoga Divino Não deu Porque Pelo que parece É no início Da luta E aqui Ele estava Mostrando O controle Mas o controle Só dá Imunidade de controle Com o Saga Sapuri Então ele pegou O Saga Congelou Ali Todo mundo Deixa eu só Passar aqui Para frente Só que aí Ele nem faz Nenhum teste E vamos Aqui para A última Play Mostrando A Ect Mas a Ect Não Está O vídeo Dela Ontra Só para Não entrar Muitos detalhes Sobre Ela Para não Prolongar Demais O vídeo Então a Ect Vai ali Vai dar Ataque básico E cura Que nem Mostra ali O valor Da cura Também Não sei O que Está bugado Aqui Também No servidor De teste Ah Ele vai Mostrar Aqui Dá para A gente Comper O dano Do Buff Do Shura Buff Não O debuff Do Shura De aumento De dano Também Então Deixa eu Só passar Aqui Não fazer Nada Diferente Aqui Beleza Vamos A exclamação Então Aqui O que A gente Vê Que o Inimigo Que está Com Duas Espadas Ele tomou Um Meia Meia E o Restante Que está Com Uma Espada Tomou Um Cinco Cinco Então O Shura Além De aumentar O próprio Dano Que ele Causa Nos Inimigos Ele Vai Aumentar Também O Dano Da Skill 3 Também De Todo Mundo Então Isso É Bem Daora Ele Vai Usar Aqui A sua Skill 3 Novamente E Causou Mais Dano Aqui Que está Com Mais Espadas 180 Mil E Causou 170 169 Quase A Mesma Coisa No Dano Também E A Exclamação Kisapuri É Isso Galera É Um Personagem Que Está Me Chamando Bastante Atenção Principalmente Nessa Mecânica De Ficar Dando A Exclamação Kisapuri A Cada 3 Rodadas Acredito Que Com O XUMM Vai Ficar Bem AP Mas Não Precisa Obviamente De Ter O XUMM Até Mesmo Uma Build Tapinha Dando Tapinha Dá Para Fazer Essa Estratégia Aqui Também No Geral Eu Gostei O Saga Ainda É O Que Menos Me Chama Atenção Do Trio Mas Por Exemplo XUMM Está No Meta Vai Ficar Muito AP Camus Divino E O Camus Sapuri Também Estão No Meta Vai Ficar Muito AP Porque Você Consegue Acumular Selo De Gelo Com Essas Duas Unidades Também Então Você Já Consegue Fortalecer Outras Unidades Bem Fortes Ele Já É Uma Unidade Relativamente Forte Vai Ficar Mais Forte Ainda Com Outras Unidades Então Estou Achando Estou Bem Hypado Que Ele Vai Ser Uma Personagem Bem Top Tid Rank Então Se Preparem Para Gastarem Bastante Livros Infelizmente O Cax Ele Não Mostra O Texto Aqui Das Skills Se Não Poderia Mostrar Para Vocês Como Que É O Ups Para Ver Do Personagem Eu Posso Fazer Em Futuros Vídeos Aqui Como Que Vai Ficar O Upskill Dele Para Verificar Se Vai Ser Muito Caro Ou Não Mas De Qualquer Forma Esse É O Vídeo De Espero Que Vocês Tenham Curtido E A gente se Vem No Próximo Vídeo Valeu E Fui